Ó, que sorte que nós deram, cara, que nós perdemos pra Croácia. Isso aí ia ser sete de novo, porque o Messi que tá lá, ó. Todos os jogadores da Argentina abraçam ele de uma forma carinhosa, amorosa. Não tem Zona 14, não tem pandeirista, nada contra os pandeiristas, é óbvio. Você tem o Messi, tá lá, ó. Você tem o Messi, ó. O Messi. E aí, que bom que nós perdemos, gente. Porque, né, o... Tudo aquilo que o Tite fez durante os seis anos, o Messi fez em uma Copa. Que é essa. Mas ele é, sem dúvida nenhuma, muito fodido. E aqueles que os jogadores da seleção, você, Tite, estão assistindo aí em casa, né? Igual a gente, né? Igual o povo brasileiro, né? Foda-se nós, né? E o Álvares? E o Álvares? Dois gols hoje. Sofreu o pênalti. Mas e o Gabriel Jesus? E o Rafinha? E o Rafinha? Pô, cadê os caras? Onde vocês estão? Onde vocês estão? Estão aonde agora? Estão assistindo? Não estão assistindo. Sabe por quê que não estão assistindo? Vocês não conseguem fazer o que eles fazem. É impressionante. E outra coisa, hein? A Croácia? A Croácia jogou bem o primeiro tempo. Foi um time forte. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós estamos há 200 anos atrás do futebol do que a Argentina faz. Um absurdo. E aí vocês estão procurando treinador. Será que não é melhor procurar jogador, presidente da CBF? O que a gente precisa? Não é possível. E essa molecada aí? Quantos gols fizeram na Copa? Só o Richardson. Esse eu pago o pau. Tô olhando o Messi agora. Ele tá olhando pra torcida argentina. Ele tem um prazer. Mas, por sinal, os argentinos foram muito filho da puta com ele. Não é argentino. Não tem isso. Não tem garra. Talvez eu já tenha criticado ele também em determinados momentos. O Modric, da Croácia. Olha como ele sai chorando. O Messi totalmente vibrando. de um jeito muito forte. E nós estamos entrevistando o Ronaldo Fenômeno pra saber quem vai ser o treinador da nossa seleção. Meu irmão, tem que ser o Abel Ferreira. O Abel Ferreira é o único que pode dar jeito nisso. Mas, vai saber, né? Quem vai comandar a CBF. Não é que é o treinador da seleção. A gente não sabe quem vai mandar na CBF. É mentira, minha. E mais uma coisa. Qual foi o jogador do Brasil que deu uma arrancada igual o Messi? O Neymar fez isso? O Vinícius Júnior fez isso? Quem que fez isso no terceiro gol? Quem que bate o pênalti? Quem bate o primeiro? Quem já perdeu? Quem bate o pênalti como esse que tem bilhões de pessoas assistindo ele? Ele vai lá e mete o pênalti no mesmo lugar que ele errou e aí ele mete no alto. E um treinador que era auxiliar que foi pra final. E vocês ficaram seis anos com o Tite, com o Kleber Xavier, com o preparador físico Fábio, com o César Sampaio. Cadê você, César Sampaio? Onde vocês estão? Vocês estão fazendo o quê? O que é? O César Sampaio